É isso aí, publicatinha do canal do Goroça! Estamos aí para mais um vídeo de domingo de de manhã Tirando o corró-corró da motoca E se toquecicando os pomazinhos A golaira tá ficando no polzinho Tirando os corró-corró E é isso aí, é nóis! Travês! Olha quem tá conosco hoje Mr. Coverna E a sua RD-135 Modesta, gente, conhecido com a RD do Capiroto Ele também não é tão rapaz muito de chance Obrigada, então é o Capiroto com a moto do Capiroto Essa RD-135 Desculpa a galera que tem a RD-135 E eles são os meus amigos, mas eu tô pra ver outra, saca? É referência, não que não tem outra RD-135 Mas essa aqui, né, eu vou falar a verdade, né? Desde o sonido dela, né, o sonido do paraguaio Desde o sonido Desde o som da motoca Até o power da motoca Eu sei que vocês ainda não conhecem o canal do Caverna É Mario Caverna com K Caverna com K Eu ganho do YouTube Mario Caverna Eu acho que vocês devem ver a barba do bicho E não fui esse aqui arriba, não, né? Senão depois ele vai me trollar lá Na direção do canal Tô no menino aí também aqui Que essa ririnha aí O pai não vai fazer um focado, né? Seguindo também o clube do Atlético Nosso domingo de semana, não sei que a gente de Curetia Abaçado na cocada Não sei que a gente de Curetia Vai ficar caralho junto com a galera Todos os domingos de manhã A partir das 10 da manhã Estamos ali na praça Seguindo o Atlético Se reunindo ali Batendo um papo legal A galera da Resistência A galera que resiste aí Aos contratempos Do século do mundo Mas ainda assim Se mantemos aí Com as nossas Matos dos dois tempos Em pleno século XX Qualquer coisa Se a gente não vira Eu vou mostrar de novo Olha o que não se resiste Com as suas coisas Olha lá É o que que eu falo agora que é? É o que que eu falo agora que é o Capiroto De cima da moto do Capiroto E ele consegue Achei que eu estou exagerando É, velho Fua Não perdi nada, fio! Não perdi nada, não! Que sério, amigo! Descubri do meu filho! Que curado! Só não refique no acelerador, véi! Você começa a conhecer um pouco a galera que toca dois tempos, a galera que não toca é o barulho da acelerada, véi! Vejo motos! Será que vem você que não, pô? Ah, não dá, véi! Domingo de manhã não tem ninguém na rua! Esse é um fituzinho pra galera! Felizmente, né, véi? Domingo de manhã, domingueiro... É claro que a resistência tá voltando na city, né? Vindo até uma pracinha do latelo e faz o que mais tem! Ah, o Curitiba, né, lego! É o famoso motorista de merda! Ah, então não dá pra exigir muito da galera, não! Não dá pra exigir muito da galera! O cara tira o carro da garagem, tira a motocona da garagem no domingo! É Freud! Tem dia que a noite é foda, saca? É isso aí, pula-cacadinha do canal do Coruja! Obrigado por tiverem partidas desse videozinho até o final! Concluindo aqui, mais um rolezinho de domingo de manhã aí com... Mario Caverna! Que também está utilizando a camiseta do canal do Coruja, véi! Olha isso aí que é irmão, né, meu? Tá ligado? Quando ele fizer a camiseta do canal dele, com certeza estarei o Coruja utilizando a camiseta do... Do Caverna! Capitão Caverna! É isso aí, vou virar tudo por aqui! Não se esqueça de compartilhar o videozinho, mostrar pra galera aí de seus amigos que me curtem em dois tempos Que tem uma mobletinha lá, que tira uma onda depois de dois tempos, mostra o vídeo pra eles Se inscreva no canal, dê o seu joinha aí também, que é muito importante pra contribuição aí... Opa! Chegando de Ariel! Não se esqueça de dar o seu joinha aí! Valeu, valeu! Opa! Caralho, uma CB dos Entras! E cilíndrica! Pesão, aí sim, véi! Teria uma... CB 200, mas não teria uma CB 300! Falou, valeu! Pum! Pum! Fui! Ah, desentupiu minha orelha, meu ouvido ontem! Meio que sozinho! Tava a se ver... Pum! Ainda bem, eu tava achando que ia ficar velho surdo! Ainda piha aqui! Ainda96 wym bills b周vi uncomfortable Nigeria. Ainda há! Que sei que não slowedimos ovitiam com a Bíblia. Já que talvez tenham inimigrado! Obrigado.